Ah, não dá, velho. Mas eu só acredito que tá no ar... Não dá, bicho. Tá no ar, bicho. Eu só acredito que tá ao vivo quando aparece aqui que tá ao vivo. Ah, então não tá ao vivo ainda, não. Então não tá ao vivo. Tá zoando. Bom, já que não estamos ao vivo, estamos aqui... Ai, ai, ai. E pisca assim mesmo? Que chique. Tá ao vivo? Ah, eu vou pegar isso aqui pra me acompanhar pra ver se é verdade. Se estiver ao vivo, a gente vai estar falando aqui no celular pra baixo de não sei quantas pessoas. É, vamos ver. Se estiver ao vivo, né? O que eu acho que não está. Não é, deixa eu ver. Vamos ver, olha lá. Ih, tá ao vivo, tá ao vivo. Tá no ar. A Marli Macedo, olá, olá. Sejam bem-vindos ao Improviso, senhoras e senhores. Estamos começando essa bagaça de meu Deus do céu. Mais uma vez a gente começa sem as pessoas avisarem a gente. Eles querem sempre nos pegar de calça curta. Posso fazer uma observação? Olá, tudo bem? Adorei a roupa que eu tô usando hoje. Ah, é? Por vários motivos. Um deles é porque eu fico parecendo que eu faço parte do fundo do cenário. Não parece? Olha lá, ó. Olha lá, cadê o Alex? Olha a cabeça, tira a cabeça aqui. Ó, cadê o Alex? Cadê o braço? Olha lá. É o cenário. Que legal, né? É verdade, é praticamente o cenário. É, tá bom. Aí, que legal. Sejam muito bem-vindos. Este programa aqui talvez não vai ter um fim. O que é isso? Hoje eu quero falar de algo que nós somos contraditórios. Acho que a gente vai acabar nos desentendendo aqui ao vivo hoje o nosso improviso. Mas isso não é problema. Por quê? Porque hoje, exatamente no dia de hoje, eu postei nas minhas redes sociais... Desculpa, tá fazendo isso. Sobre algo que eu tenho certeza que vai... Esse celular que tá tocando, que fez barulho, é o meu. Né? Peraí. Deixa eu diminuir aqui. É isso que você tava querendo saber o que era? Peraí, deixa eu diminuir aqui. Eu não coloco o meu celular pra fazer barulho, nem a pega. Deixa eu fazer o quê? Deixar ele mudo aqui antes que eu passe vergonha ao vivo aqui. Tudo livre aqui, pronto. Bom, passar vergonha não é problema. Posso... Não, eu ia falar assim. Bom, salve, salve, Tiago Gomes. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores. Ó, então, deixa eu falar aqui. Oi, Mon. Monardes. Monardes, olá. Oi, oi, Graziele Soares. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, Grave. Bom, enfim, é o seguinte. A gente tá aqui, mas talvez nós não vamos... Nós não brigamos no período eleitoral, eu e a Eleitora, não terminamos a nossa amizade, o nosso relacionamento. Uma pena, isso. Mas, hoje, talvez... Eu falei uma pena? Porque a gente que tem vida e é pessoa bem cidadão, família tradicional, vem cá conversar com o povo. Se você que tá acompanhando a gente e continua com todos os amigos no Facebook, é sinal que você não tem vida social. Porque se você tem vida social, você tem certeza. Você tá brigado com umas cinco pessoas. Mesmo que sem querer. Mesmo que você tenha dado só bom dia e você brigou com alguém. É. Tem gente que quer se brigar por causa de bom dia. É. Mas faz as pazes. Você é muito fácil. Sabe por que a pessoa brigou com eu? Porque tava tendo uma discussão muito séria, a pessoa do Viu chegou e é bom dia. Que bom dia, o quê? A gente tá aqui falando uma coisa séria, você vai dar bom dia. Você dá bom dia, é verdade. Então é isso. Só por isso, tá? Então fique aí. Você tem que colocar umas três pessoas no nosso grupo lá do futebol agora. Por quê? Porque eu mandei tudo embora. Ah, fez muito bem. Enfim. Dependendo de que... Ah, você viu o que eu te mandei? Tava indo muito bem lá. Daí a tal minuto começou a quebrar o pau. Você não viu? Fala no meu ouvido aqui. Ah, eu não posso falar. Fala, fala. Não. Ah, que vou ver o religião lá. O meu Deus, não sei o que lá. O seu Deus. Ah, então meu Deus, você não chegou a ver? Ah, eu vi, meu Deus. É verdade. Você chegou a ver mesmo? Eu vi, eu vi. Tava indo uma maravilha. Trinta minutos, de repente... É verdade. O pau toorou. O pau toorou. Mas imagina... Não pode falar aqui, aqui é piada interna. É, piada... Não, não é piada interna. Foi público. Mas diga assim, não, não vou falar aqui porque não é obrigado a dar ibope pras pessoas. Exatamente. Imagina você que você arrumou a mesa, meia hora arrumando, colocando os talheres, tudo bonitinho, e na hora que chega aqui, trinta minutinhos, você pega e... Foi o que aconteceu. Foi mais ou menos isso. Por causa de política. Exatamente. Mas nós não vamos discutir de política. A discussão aqui desse programa hoje é sobre comida. Porque eu acho que nesse momento vai ter uma desavença aqui. Se você quiser, eu já até saio aqui pela direita. Eu ainda não vejo motivo. Você está sendo muito respeitoso. Eu coloquei nas minhas redes sociais que me poupe. Parem. Parem. Não façam isso. Eu vou parar de fazer assim que dá a impressão que eu estou com a minha barriga. Vou fazer igual o Zezé. Parem. Quem foi? Ah, verdade. Aqui, o roteiro. Mas eu meio que decorei o roteiro. Fica tranquilo. Mas enfim. Gente, parem. Parem, pelo amor de Deus. Parem com esse negócio de colocar purê de batata em lanche. Qual é o problema do purê de batata? Mano. Eu não vou mostrar minha cara agora. Qual é o problema? Mano, não... Eu aceitei você não se posicionar a favor do candidato que eu apoiava. Eu não me posicionei sobre o candidato que você apoiava. Mas você não aceita. Você apoiou sim. Eu não apoiei ninguém. Eu não apoiei ninguém. O Zé da muleta. Todo mundo sabe. Ah, o Zé da muleta. Agora eu vou falar um negócio. Não venha criticar o purê de batata no hot dog. Não. Ele sim! Não, ele não. Ele sim! Não, ele não. Para, gente. Ah, eu vou pegar o amor de cheio e vou tacar em você. Não. Gente, pelo amor de Deus. Não. Vai começar a discussão? Purê de batata no hot dog? Sim ou não? Gente, não deveria. Não deveria, não está vendo? Abriu o lado para o fascismo. Começou a... Começou a... Começou a bancotar o purê. Você está maluco! Gente, para, Alex. Purê de batata era com arroz, filé, com salada, com prato, sem pão. Você não sabe degustar. Gente, não se come purê de batata em lanche. É porque o purê de batata que você faz para comer com arroz, feijão, é diferente do purê que é preparado... Ah, para. Ah, não. Agora não. Para. Qual é a diferença do purê de batata comido com arroz e carne do que o lanche? Qual é a diferença? A única coisa de igual que tem... Eu não vou mostrar minha cara agora. A única coisa de igual que tem é a batata. A de massa... O quê? A de massa. O quê? A batata é diferente. Não, a única coisa de igual é a batata. Ah, não. Porque, por exemplo, como é que você faz purê de batata? Ah, você pega a batata, cozinha... Você amassa... Sim, é muito bom. Pedro Navarro, concordo contigo. Ah, Pedro, para. Você cozinha a batata, depois você dissolve a batata e faz com o quê? Com manteiga, um pouco de manteiga, de verdade. Sim. E o que é o outro que vai? E sal. O Maurício Torão é só salsicha e batata. Olha lá. Maurício Torão, você entende de coisa alcoólica, que deixa os jovens felizes, tá bom? Deixa as pessoas... Ai, que vontade de flertar. É isso que você entende, entendeu? Kelly Barbosa. Concordo, Mário. Purê só no arroz. Escondidinho, etc. Aí, ó. Kelly Barbosa. Para, gente. Para. Eu estou detendo. Não existe purê de batata em lanche. Matheus ou Bonito Carvalho. Oi, Matheus. Tudo bem? Espero que seja só o nome. Purê no hot nunca, lá. Tábata Ribeiro. Não, tábata, não. Mano, para. Tábata, você é salsistas! Salsistas! Gente, para. Não passarão. Para. Tem que ter purê de batata. Eu tenho muito purê de batata. Na boa, eu estou falando isso porque ontem... Ah, não. Eu estou falando isso, sabe por quê? Ontem eu estava pensando em uma foto para o nosso programa. Aí eu fui comer um hot dog com a minha esposa. Eu estou com um ratiço. Volta aqui. Não, volta aqui. Vai, vai falando aí. Então, aí... Se você falar bem do purê, eu volto. Não. Eu fui... Aí eu pedi um hot dog. Fui no lugar e pedi um cachorro quente. Certo? Cheguei no cachorro quente. Presta atenção. Cheguei lá. Falei, faz um cachorro quente para mim simples. Em Arassatuba? Em Arassatuba. Faz um cachorro quente simples para mim. Por favor. Quanto você quer? Dois simples. O que é um lanche? O que é um cachorro quente simples? É um cachorro quente. Pão, salsicha e, no máximo, condimento. Mostarda, ketchup, maionese e batata palha. É isso que tem aqui. Ok? Mas você está esquecendo que aqui também vai repolho, cenoura... Não, não, não. Não, isso aí não é cenoura, não, não. Hot dog. Eu vou me esconder aqui. Aí veio o simples para mim. Aí veio o simples. Aí tinha pão, salsicha, condimento, batata palha, purê de batata. Tinha cenoura. Ah, mano, isso não é simples. Isso não é lanche. Isso não é cachorro quente. Eu falei, amigo, eu quero um simples. Ele falou, mas esse é o simples. Não, mas não tem purê de batata em simples. Purê de batata não se coloca em hot dog. Purê de batata não coloca em x-salada. Purê de batata não coloca em x-bacon. Purê de batata não se coloca no lanche. Parem com isso. O máximo que você coloca no lanche é catupiry. E está por fora. Tira catupiry do lanche. Para com essas coisas. Carmo. Ah, então. Gostei daqui de trás. É bom aí, né? Tem um negócio aqui da coisa. O Célio Corrêa, em Fernandópolis, eles colocam azeitona. Ah, não. Mais esquisito que purê de batata. Ah, não. Azeitona em lanche também não dá, né, mano? Eu voltei para dizer que... Ah, não. O Mário, ele é criado por vó. Não, para. Não sou, não. O Mário... Não sou, não. Ele tomou ttê. Sabe? Purê não. Repolho sim. Muito menos repolho. Esqueça. Então, o Mário não está acostumado, por exemplo... O Mário não vai comer hot dog na capital paulista. Ele vai fazer o quê? Procurar a rede de fast food. Porque se ele for comer um hot dog tradicional de São Paulo, ele vai ficar assustado ao ver que tem purê em tudo. Não tem. Lá tem purê em tudo. Não tem. Na Avenida Paulista, mano. Vai comer hot dog na Avenida Paulista? Não. Você comeu hot dog onde? No... Ah, lá. No carrinho, mano. Ah, lá. Olha o Douglas comendo. Olha o Douglas louco lá também. Mas é o que ele está falando que faz sentido. Inclusive, eu sou a favor de ter um... Vem cá, molecote. Mais um microfone adicionado ali para ele comentar o programa. Vamos lá, molecote. Vocês vão conhecer hoje quem é Douglas Slice. Ele está subindo o zíper da calça. Vem cá no meio. Tá bom, pai? Vai. Viu? Viu? Ah, você está comprometido comigo? Você está chateado aí. Esse aqui é o Douglas. Aonde foi que você comeu o cachorro quente que se pulei? Você está vendo nosso desespero? Olha como é que está. Muito bem. Foi em 98, no campeonato que eu estava lá competindo no Karate. E em 98, vai. Na onde? Foi a primeira vez. Foi no ginásio Iberapuera, velho. Ah, em São Paulo. São Paulo, em São Paulo. Foi a primeira vez em 98. Eu fiquei de cara, velho. Sai daqui. Sabe, tipo, ainda fiquei de cara. Sai daqui. O que em São Paulo tem lanche com purê? Nada. Eu estou quase indo lá. Vai. Para. Não, na boa. Não. Não tem, mano. Tá. Tá bom. O que seria o seu hot dog do paraíso com purê de batata? Vai. Com purê de batata? Qualquer coisa lá dentro do hot dog. Porque o hot dog não pode faltar salsicha, né? Colocando salsicha, purê de batata, qualquer coisa está ótimo. Mano, quem coloca purê de batata? Imagina hot dog com macarrão. Pois é. No Japão tem, é muito bom. Para. Akira. Akira. Para. Para. Não para. Você está inventando. Não fica dando ideia. Você está inventando. Aliás, deixa eu falar. Não tem hot dog com macarrão no Japão. Para. Na minha casa agora. Vai te catar, Akira. Vai te catar. Vai te catar. Não tenho aqui. Cara, então eu dei sorte porque eu comi um cachorro quente em São Paulo. Era pão salsicha. Só. Era pão salsicha. Mário, depende. E custava 7 reais. Depende de onde você frequenta na capital polícia, né? Hot dog é pão, salsicha, batata, ketchup, mostarda e maionese. No máximo, salada de alface picada. Não coloca alface em hot dog, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. Ela está limpa, tá? Eu ariei. O que é isso? Eu ariei. O que é isso, Mário? É um pão. Não, uma chapa. Uma chapa, um pão. Tá, eu ariei ela. Tem um ovo, um rife. Tá, mas é só pra você ver que agora eu faço o lanche na minha própria casa. Sensacional. Olha isso aqui. Sensacional. Não sei se vai estar focando. Coloca a mão atrás. Vamos ver. Vai estar focando. Não sei se vai estar focando. Não precisa focar, é só pro pessoal ver. Não, não precisa não, Dogão. Aqui, ó. Isso aqui é um lanche. Tá aí, tudo bem. Boa, boa. Esse lanche eu fiz na minha casa. Você colocou o pão. Aliás, tem como mandar pra algum WhatsApp ou algum... Não, deixa quieto. Você não é pão na tela. Eu fiz na minha casa com uma chapa que eu ganhei, que eu ariei ela, porque ela veio toda suja. E faz três dias que eu não sei o que é arroz e feijão na minha casa. Por quê? Porque agora é só lanche. Pobre é uma merenda, né? Pobre não pode ganhar uma coisa que ele só vai usar aquilo até quebrar. É isso. Liliane Alves. Purê é só com molho de carne moída e pronto. Boa, Lili. Um beijo, sua lindeza aí, ó. Tá vendo? Purê é com molho de carne... Hot dog com purê não é hot dog. O Juan Neres. Chupa. Isso não é hot dog, filho. O Mauro faz tempo que eu não vejo ele. O Juninho, olha lá. Purê de batata, carne moída, milha, ervilha, tudo isso vai em hot dog. Fora vinagrete do hot dog da Expo. É, na Expo tem hot dog com vinagrete. Fora isso, dá tudo certo. Eu tô imaginando tudo isso que ele falou. É o hot tubo. Não, gente, na boa. Vamos combinar. Vamos pra lá, porque a gente tá... Tá bom, tá bom. Você vem cá, você tem toque, né? Acho que eu tenho. Vem cá, olha lá. Tem até pizza de hot dog, para. Nossa, para. Pizza de hot dog? Ah, eu já vi. É uma delícia. Não, não tem. Ah, tem pizza de tudo, pizza de banana, pizza é pizza. É pizza de salsicha. É pizza de salsicha. Não é pizza hot dog. Olha. Vai pra lá, vai pra lá. Vai. Você tá falando mal da comida. Eu não tô falando mal da comida. Eu sou filho dele. Gente, pizza de hot dog não existe. É pizza de salsicha. É que eu sou filho dele. Eu queria ser igual meu pai por alguns segundos, só pra te torcer, deixar você torto. Vem cá. Tô falando de Deus. Volta aqui. Vem aqui. O quê? Calma. Calma, calma, calma. Isso, porque ele tá falando de hot dog. Se ele partir pra alguma comida que é como se fosse da minha família, ah. Não, não, mas mano, eu tô falando basicamente do hot dog, de qualquer tipo de lanche. Não. Qualquer tipo de lanche. Você está sendo em específico. Não, você vai lá, pega o pão de hambúrguer. Pega o pão de hambúrguer. Pão de hot. Pão de hot, pão de hambúrguer. Olha lá, William. Hot sem purê não é hot. Ah, vai dormir, William. William Lourenço Moraes. Vai dormir, William. Vai, está com sono. Para. Para com essas coisas. Ó, você pega um pão de hambúrguer. Aí você coloca. Você frita lá o hambúrguer. Você frita o filé. Sei lá o que você quer, vai fritar. Põe o ovo, põe presunto, queijo, põe alface. Marcelo falou ovo de purê de batata. Aí a pessoa faz o purê de batata e põe o purê de batata no lanche dele. Estraga o lanche, irmão. Não estraga. Você aqui não sabe comer. Você aqui tá acostumado aí com os seus rock nonocos da vida, né? Não, estraga o lanche. Ah, estraga o lanche. Sabe o que estraga o lanche? Salmonella. O resto, o resto deixa o lanche muito mais apetitoso e muito mais gostoso. Com certeza. Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui discutindo sobre alimentação e mandar um abraço pra todo mundo, no Brasil inteiro, principalmente na nossa região, que vendem três hot por dez reais. Mas eu vou fazer um adentro aqui. Um a quem? Um adentro. Um adentro. Um adentro? Tá errado? Não, pode fazer um adentro. Não vou fazer isso mais não. Você falou que isso é interessante. Então faz, faz. Faz uma parêntese. Vou fazer uma observação. Parêntese não, Deus me livre. Tem parêntese pra vender. Marcelo Dias, já é... Mário. Mário, já tem, viu? Hot dog no copo. No copo? Meu Deus. Será que... Ai, meu Deus. Liga pro Barreto. Hot dog no copo. Liga pro Barreto. Pra que? Isso vai me despedir ao vivo? Não, vou perguntar pra ele se ele já viu. O quê? Se ele come purê. Ah, não, não faz isso não. Liga pra ele não, porque... Ixi, ele deve estar feliz da vida, porque... Sei lá, né? Se quiser eu ligo pra ele. Não, não quero saber... Deve lá no psicólogo. O que eu ia falar é o seguinte. Vou ligar pro Caio. Pra você que vende hot, três hotes a dez reais. Gente. Sério. Por favor. Pureno, o hot deixa ele muito oleoso. Ó, Alexandre, ó. Ah, óleo. Batata tem óleo agora. Batata tem óleo. Mas sério. Na hora que começar o Jornal da Sete, você me chama, tá? Mas, mano... Ah, batata tem óleo agora? Ué, mano. Ó, não me enche o saco aqui, não. Eu tô ligando pro Caio. Coloca o Caio. Vou mostrar quem é pra quem eu tô ligando. Nossa, tem um monte de coisa que pode desligar tudo. Não, ó lá, ó. O botinho. Esse. Tô me ligando pra ele. Pode cortar? Pode. Ai, tem um monte de fio aqui. Deixa eu ver se ele vai atender. Os caras da produção devem estar loucos, velho. Os caras não têm telefone, cara. Faz muito bem, ele sabe que você tá no ar. E o Bruno? E o Bruno? Eu quero uma cortina aqui pra me esconder da vergonha que você tá fazendo eu passar sobre o hot. Não, o diretor tá na reunião, não pode ligar pra ele. Ah, não pode. Você não pode ligar, tá na reunião. Então liga pra... Deixa eu ver, pra quem você quer que eu liga? Pra... Liga? Pra quê? De comida? É. É, a última vez que você ligou, você passou vergonha, né? O Casagrande. O Fábio... Flávio Zani. Flávio Zani. Flávio Zani. Se ele estiver fazendo... Juan Nunes. Não, é... Juan Neres, desculpa. Hot dog é aquele que só vem salsicha e aquela batata palha e aquele molho básico. Mas, ô Juan... Chupa, Alex. Batata palha só tem aqui no Brasil. E o hot dog tradicional... É pão, salsicha. É pão, salsicha e ketchup. O Rafael, prefiro hot dog do que duas salsichas e um pão no meio. Prefiro hot dog de duas salsichas e um pão no meio. Pão no meio? Duas salsichas. É boa. Pedro Navarro. Pureio de batata sim. Batata palha nunca. Batata palha é uma invenção de... Batata palha nasceu no interior. Não, não é, não. Não é. Flávio Zani. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tá saindo o áudio dele aqui, Douglas Slice? É o seguinte... Ah, meu Deus. O que tá acontecendo? A gente tá... Eu tô sendo assado. A gente tá ao vivo no improviso. Tá. Tá? É o seguinte. Tá eu e o... Fala oi pra ele, né? Oi, como é que você tá, Flávio? Deus te abençoe, tá? Tudo ótimo. Tudo bem? Ah, eu tô com um pouco de verruga, mas é normal. É isso. O... O que pode ajudá-lo? É o seguinte. A gente tá fazendo uma pesquisa aqui, é o seguinte. Pra quem não sabe, o Flávio Zani é o fofo Calizani de quinta-feira. É o seguinte. Nós estamos numa discussão ferrenha aqui. No hot dog, vai purê de batata? Purê de batata? É. Não... Não gosto, não. Ah, chupa! Ele disse que não gosto. Não, tudo bem. Então, tirando o seu gosto, o purê de batata tem que ir no hot dog? Não. Chupa! Obrigado, Flávio. Não, claro que não. Jamais. Ah lá. Eu sou completamente a gosto. Ah lá. Vem aqui. Vem aqui. Ele tava aqui na empresa. Vem aqui agora. Que cachorro. Vem aqui, seu cachorro. Quase que eu falei no ETA que tamo no ar. Quase que eu falei. Vem aqui logo. Vem cá. Meu Deus! Cuidado! Tá bom? Tudo bem, e você? E você? Tudo bem? Eu tô ótimo. Ele fez uma matéria sobre o mendigo na rua, tava me fumando e nem viu. Ó, aqui mais um convidado. Por que você tá falando de... Não, porque tá tendo... Vamos pra lá, vamos pra lá. Tá dando agonia isso aqui hoje. Tá tendo uma discussão. Eu tenho uma discussão aqui entre a gente, que eu falei que talvez esse programa não vai ter uma continuidade. Tem um monte de coisa pra gente mostrar, mas não vai dar pra gente mostrar. Vai dar sim. Não vai dar não. Você tá fazendo o que é de bom. Porque a gente sabe o que eu falei pra ele. Falta. Cachorro quente com purê de batata? Não. De jeito nenhum. Por quê? Você come com purê de batata? Não, não. Explica pra ele como que você é o seu lanche. Ele coloca cenoura, azeitona, milho, ervilha. Aquilo ali é um rato? Não. Tô tentando mudar de assunto. Mas eu vi que você colocou nas redes sociais que você é contra repolho. Repolho no lanche. A Nadia Rio falou, por mim pode ter até milho e cenoura. Ah, pelo amor de Deus. Mas hot dog em Arasatuba não é hot dog, é que chama Dunga. Concorda? Sim. Não, é o nome popular. É porque tinha um cara que chamava Dunga, que ele criou os carrinhos de hot dog e aí virou Dunga aqui. Tô explicando pra quem é o internet que não é daqui. Não, mas isso já foi, todo mundo sabe aqui da região. Não, ninguém sabe. Todo mundo sabe. Para, já sei o nome aqui. Douglas, põe de novo o Douglas aí, deixa eu ver o que ele falou. Põe o Douglas aí de novo, Douglas. Douglas, Douglas, põe o Douglas. Douglas, põe o Douglas. 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 Se você não, ah, bom. O Douglas Moraes. Hot dog paulista se faz com purê, mas é opcional com ou sem. É. Ah, mas eu peço sem. Sem. Não, é opcional pra quem é turista, porque eles têm que avisar. Você quer? Porque às vezes tem gente de fora, não sabe, põe a pessoa. Por favor. Que isso? A quinta maior cidade do mundo, o cara vai pôr purê de batata em um hot dog? É. Ah, então você tá acesado de compro. Então tá. Aqui em Araçatuba, hot dog ou Dunga? É Dunga. Posso... Onde ele vai? Eu vou pegar... Eu vou catar aquela câmera ali e vou focar só no mim. Vai lá pra sua casinha. Briga lá atrás. Briga lá atrás. Briga lá atrás. O hot dog típico não vai purê. Não vai purê. Não vai purê. Mas por exemplo, você vai... O Paulo pede um... Você vai em São... Olha lá, purê não. Se você vai em São Paulo e pede um hot dog, eles põem purê. Se você vai em Rio Preto e pede um hot dog, eles põem carne moída. É. É. Desculpa. O que que é, Alô José? É. A Clélia, daqui a pouco vamos pôr feijão. Também sou contra. Só salsicha basta. Então, qual o nome dela? A Clélia. A Clélia. Então, se eu fosse você, eu fazia o quê? Já que nosso estômago não tem coleta seletiva, cata o pão, pica tudo junto com o salsicha e come. Não pode fazer o quê? Não pode pôr purêzinho. Pôr purê. Nego, põe milho. Custa pôr purê? Me chama, não é começar o jornal. Ah, eu acho que purê no hot não, mas em outros tipos de lanche sim. Tem que ter fã de psiquiatra maravilhoso. Ah, não, o meu é pelo SUS. Olha lá. Tipos de lanche sim, é uma delícia. Não, Joyce, para. Não tem lanche gostoso com purê de batata. Ai, meu Deus. Não existe lanche gostoso. É a mesma coisa você falar que tem um lanche gostoso com purê de batata e repolho junto. Para. Não, eu também concordo. Bebê. Tchau. Obrigado. Tchau. Fica com Deus. Obrigado. Eu ia pegar minha carteira do SUS. Não, não ia até me pagar, não. Ah, não? O Wellington falou hot dog americano. Experimentaram já? Não, ainda não, Wellington. Ô, Wellington, você já comeu? Ah, não. Americano sim, que é pão com salsicha. Você está louco? O hot dog americano é pão com salsicha. Ah, não. Eu pensei que era o lanche americano. Custa dois dólares. É que aqui era essa turma se você chegar aqui. Custa dois dólares. Me vê o americano. O americano aqui, ou o paulista, ele costuma ser o pão francês com... Sim, sim, sim. É que eu entendi errado. Em Osasco, o hot dog é com purê, milho, salsicha, salada de repolho, vinagrete, mostarda, ketchup, catupiry, cheddar, maionese, batata... Meu Deus, para. Ô, Paulinha. Isso não é hot dog. Isso é feijoada. Manda no inbox o endereço desse lugar aqui. Imagina o três hot desses por dentro. É feijoada. Juliana. Amo hot com milho e cenoura, mas purê não. Aí, ó. Ô, Juliana. Também não, hein? Juliana, eu estou olhando a sua foto aqui, você está tchau PT, mas tem que estar tchau hot. Hot tradicional está indo para as coisas, porque cadê o purê no hot? Renato Oliveira. Hot dog é uma delícia com purê de batata. Aê, Renato. Ai, Renato. Você está perdendo o sabor da salsicha, do pão com ketchup, aquela coisa toda. A Mônica e a Inácio. Hot com purê, quem não comeu está perdendo. É uma delícia. Mônica, muito obrigado. Nós devíamos ter aberto uma enquete embaixo aqui para ir mostrando o gráfico aqui de quem está ganhando. Exatamente. Sabe, tipo Street Fights. Tem uma campanha que vai começar agora, não é ainda o Teleton, que já já nós vamos falar do Teleton, mas tem uma outra campanha que vai começar nas redes sociais a partir de novembro, porque a gente está próximo do Natal, que é essa aí, põe aí. A gente já está falando de purê, a gente está falando de hot dog e tal, mas tem uma campanha que já começou a bombar nas redes sociais. Está aí, Dogão? Mete o pau, olha lá. Uva passa, não. Não passará. A uva passa, não passará esse ano. Uva passa, não. Não, você vai falar para mim que sim. Você sabe que... Ah, não. Papai do céu, ele falou assim. Como eu coloquei um filho que o pessoal comemora final de ano o aniversário dele, que é o Natal, eu preciso dar um presente para esse povo. Aí ele inventou o panetone, a Colômbia Pascal, para quem gosta de comer panetone. Pascoal? É, para quem gosta de comer panetone da Ressurreição. Então, panetone. A Maria queria que a gente sorteia um hot. Com ou sem purê, Maria? E aí fizeram o quê? Tem gente que gostava tanto do panetone que fizeram a Colômbia Pascal que vai até a Ressurreição. Pascual? É, não é? A Páscoa, é na Páscoa. Pascual? É, o Colômbia Pascal? É Pascal. Pascual. Pascual é uma pessoa. Tá. Uva passa só na granola. Boa, boa, Maurinho. Nem sei o que é granola. Granola é um negócio para tomar de manhã, um matinalzinho. Ah, tá. É tipo... Eu te falei que as galinhas brigou lá em casa? Deixou uma cega? Bom, não tem nada a ver... Você está falando sério? Liliane Alves, uva passa também não. Ah lá, Liliane, boa. Agora ninguém quer saber de uva passa. Ninguém gosta de uva passa. Uva passa não. Uva passa agora é igual a Leitor Doé. Você não achou um que gosta. Então é isso. Gente, olha lá, uva passa não. Não, não, nunca. É igual maçã em coisa. Ó, eu gosto de panetone. Tem muita uva passa, salta cristalizada. Negomete maçã em salpicão. Não vai? Vai, mas não. Maçã em salpicão não gosta. Joyce Monteiro, uva passa sim. Joyce do céu, pelo amor de Deus. É purê, é uva passa. Pelo amor de Deus, tem mais? Acabou? Chega. Eu acho que essas pessoas estão perdendo o norte aí, uma vez que esses tipos de produtos como uva passa e a própria batata, elas são essenciais no negócio de comer da gente, que é a base da cadeia alimentar. Então, de verdade, isso sim é debate. Muito massa esse programa. Célio R. Correa. Isso, Célio. Célio, pior que o fim. Célio, a gente tem pauta. O que será que deve ser aquele R do nome dele? Vamos seguir isso aqui? Célio, tem pauta o programa. Vamos disparar algumas coisas só para compensar ter feito isso aí? Célio, isso aqui tem pauta. É que a gente está falando da uva passa. O Mário Bede falou hot dog com uva passa. Não, não, para. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu tenho uma chapa em casa. Para. Eu vou fazer e postar. Semana que vem eu vou trazer um vídeo. Olha para mim. Não, eu vou fazer um vídeo. Para. É a mesma coisa fazer um hot dog com salsicha frita. E eu vou fazer um hot dog, só tem uma coisa que você tem que... Você tem que pegar e fazer e dar para as crianças, porque as crianças são inocentes. Se elas gostarem, os adultos vão gostar. Se bem que tem criança que come cocô, então tipo assim, sabe? Eu vou fazer isso aí. Eu vou catar o hot dog, colocar a salsicha e vou fazer com molho. Que é igual o de Rio Preto, com purê, sem purê, com repolho e com aquele negócio coisado que a gente estava falando aqui. Uva passa. Você não vai fazer. Alexandre Bonfim, mano, o povo coloca a maçã na maionese caseira. Você não vai fazer. Mano, o povo coloca a maçã na maionese caseira. Vamos perguntar para aquela moça fina e chique? Vem aqui. Ela que já foi, ela que é trans, né? Trans. Ela é trans, ela já foi homem. Vem cá, Rayane. E ela já foi branca, agora está rosa. Também conhecida como mito. Olha aí que coisa que você está. Também conhecida como mito. Sabe o que o brindele é mito? Ah, lá. Sabe o que o brindele é mito? Não, por quê? Palmito. Ah, fala rápido. Fala. Purê de batata no hot dog, vai ou não? Vamos para lá. Horrível. Está dando aquela... Horrível. Olha, querida, obrigada, tá? Olha, a saída é por ali, tá? Depois... Não, volta aqui. Depois o carro do período do carro é furado. Não, volta aqui. Mano, não existe cachorro quente com purê de batata. Pronto. A Juliana falou aqui, ó. E nem prensado. O cachorro quente prensado, horrível, ridículo. A Juliana está falando que lá em Portugal o hot dog é salsicha frita. Salsicha frita. Ô, Ju! Ah, tá igual a passagem para eu comer. Hot dog é com salsicha frita. Eu quero saber como é que é. Cara, hot dog é com salsicha cozida. Ah, agora tem isso de salsicha? Não, isso é cachorro quente. Frito é um lanche. Aí você coloca no hambúrguer com pão. Tá, mas ela pode ser frita, tipo, tem lugar, por exemplo, que tem escassez de água. Ficar cozinhando demora. Então você coloca na chapa, por exemplo, ela dá uma fritada. Economiza meio ambiente. É, e fritada na banha. Ah! Estão ouvindo meu áudio? Estamos. Obrigado, bebê. Nós estamos. Prensado não. Vai, Mito, vai. Salgada, pra mim, não se mistura com doce. Eca, salgada é salgada e doce é sobremesa. Gente, quem coloca... Não, é porque colocar maçã e maionese não rola também, gente. Para esse negócio de maçã e maionese em salpicão. O salpicão já tá o frango. Já tem uva passa no salpicão. Pra que colocar maçã nesse negócio, velho? Pra que colocar maçã? Aliás, eu não como mais frango por causa dos frangos que eu tô criando em casa. Eu falei que a galinha ficou cega? Mas como que essa galinha ficou cega? Ih, ó, vou ver se já dá tempo. O Célio tá falando. Boa ideia. Se você gravar, eu compartilho. Célio, eu vou gravar. Eu vou mostrar as crianças comendo... Mas você vai gravar e eu posso... Você vai mandar pra eu colocar aqui? Sim. Então, obrigado. Mas eu vou demorar uma semana, porque cada... Não tem problema. Cada dia... Porque eu não tenho como fazer cinco lanches e dar pras crianças comendo. Não tem problema. Você vê que as crianças hoje você come. Mas enfim... Não tem problema. Tá acabando já a impressão minha? Não, menino. Maria Vitória. Hashtag meu hot dog e minhas regras. Maria Vitória. Sensacional. Meu hot e minhas regras. E eu vou dar uma dica então pra vocês. Chupa! Olha, só abrir isso o hot dog. Não, é normal você pedir pra tirar. Não, tira isso, tira aquilo. Tira isso, tira aquilo. Acabou? Mas já acabou? Como assim? Mas tem um monte de coisa aqui, bicho. Você nem falou nada, Bário. Tchau pra você. Eu te vejo lá no hot dog de... Repólio com coisa de batata. Não coloca purê de batata. Coloca assim. Não coloca purê de batata no hot. Ó, me chama depois do jornal. E aí